Oi você, sou Angélio Perva 5 e esse é o segundo vídeo que eu estou falando sobre a Life Church e a experiência que eu tive lá quando visitei no sul da Flórida a igreja Life Church, uma das igrejas dele ficou casada em Wellington e aí eu vou falar sobre a experiência que eu tive no Life Kids e o que é isso e eu acredito que isso vai ser muito útil pra você que trabalha no Ministério Infantil vai trazer novas ideias pra você aplicar na sua igreja e aí o logo deles é isso aqui, eles me deram uma torcinha dessa aqui, minha filha participou com os vídeos que eu vou colocar pra vocês verem e é muito interessante porque o Life Kids envolve desde a maternal, a criança que está lá, a bebezinha e ela vai até um período de 11, 12 anos e aí eles são segmentados em vários aspectos então tem o Life Kids que vai de 2 a 6 anos que são várias atividades que ocorrem inclusive tem um site chamado no Brasil que é Peas Kids que é a tradução do material e do currículo que eles usam sugiro que você dá a entradinha lá nesse site e vê esse material, é muito boa a qualidade, é muito boa e depois disso então eles vão ter o Connection e vão ter também o outro que é o Loop Show que também esse material está no canal do YouTube que você vai ver o Loop Show é bem legal e aí então eu conheci os espaços que eles têm, de fato é sensacional a infraestrutura que eles têm e uma coisa que eu achei muito importante que eles trabalham desde o maternal, pequenos, até a igreja deles eles estão sempre trabalhando em pequenos grupos, isso é muito forte para eles porque cria essa relação de personalização, essa sensação de que você faz parte, você é importante daquele grupo então quando você vai ver na sala das crianças já tem um chão dos quadrados, três quadrados, uma sala bem grande mas tem três quadrados, porque limita o quantitativo de pessoas que podem participar daquele grupo e naqueles pequenos grupos então é contada a história, então mesmo que tenha várias crianças lá eles dividem em pequenos grupos e fica a cada cinco, seis crianças, fica um professor para contar a historinha para aquelas crianças então você consegue um grupo grande de crianças fazer essa separação e para você dar uma atenção maior para aquelas crianças e personalizar o seu relacionamento, isso é sensacional, pedagogicamente você é muito eficiente porque as crianças vão prestar mais atenção e você tem como assessorar e dar atenção a elas e claro, durante a sala também tem outras atividades que são em comum que participam do grupo todo outra coisa também da liderança é que a liderança o tempo todo ela é encorajada a fazer esse relacionamento liderar pequeno, liderar com pequenas pessoas na sala dos líderes, eu entrei lá, tinha bem no fundo lá os círculos e um deles dizia assim liderar pequeno e liderar levando a ter experiências com os seus liderados com aquelas pessoas com quem você cria relacionamento no seu pequeno grupo além da igreja, além do espaço do culto, você estender essa relação para fora eu achei muito bom, uma das coisas que eles falaram para mim assim foi que eles procuram sempre fazer as coisas simples com eficiência, com que dê resultado, porque teve uma hora que eu perguntei para eles se eles tinham acampamento eles tinham conferência para os jovens e aí ela falou assim, não, a gente não tem esse acampamento a gente não faz, a gente na verdade até usa a infraestrutura e conferências que outras igrejas ao redor fazem já que a gente tem, vou falar assim, como a gente tem a visão de igreja no todo, incluindo os demais grupos que não seriam conosco então, quando eles promovem esses eventos, nós encorajamos nossos adolescentes a participarem como eles também, essas igrejas ao nosso redor, elas vêm participar de muitos eventos nossos aqui então a gente procura simplificar para ser eficiente e aí eu achei muito interessante isso aí, porque eles dão ênfase ao que eles consideram necessário e simplificam, mas ao mesmo tempo você vê que é bem trabalhado e é bem pensado nos detalhes antes sobre e aí então eu vou fazer um vídeo da continuidade desse vídeo, mostrando para vocês os detalhes, os materiais que eu recebi da parte deles e o que ele significa e como ser aplicado eu acredito que isso vai ser útil para você, vai trazer muitas ideias para você no seu ministério e desejo que Deus abençoe grandemente o seu ministério de crianças e de adolescentes sugiro também você ver o outro vídeo de adolescentes que eu falo sobre o Switch, a experiência que eu tive lá um abraço para você, fica comigo, não sai desse vídeo então, quando eu fui lá na Life Church, lá em Welto, eles deram essa bolsa aqui na verdade foi minha filha que ganhou essa bolsa Life Kids, é bem interessante porque eles já vão dando esses materiais porque já cria a identidade com a criança essa criança já começa a se identificar e aí junto com isso, eles dão também ah, tem uma coisa muito legal que eles dão são os adesivos e pulseirinhas deixa eu ver se eu acho esse material aqui ó, o Life Kids, eles não são, não é apenas a primeira parte, ou seja, só os pequenos ele vai até os 11 anos, e aí são divididos em Connection, dentro do Life Kids, tem também Connect que tem essa pulseirinha aqui, é bem legal e também tem um look, que é para os maiorezinhos, que é bem legal isso aí e aí eles também tem os adesivos que eles vão dando também tá, do Connect, aqui ó, muito legal esse adesivo, já coloquei até no meu computador e tem também os adesivos dos pequenininhos do Life Kids e isso vai criando então a identidade com os demais, ó e tem um aplicativo também da Bíblia que eles inclusive até deram para a gente aqui ó, tudo isso aqui para a gente que são do aplicativo da Bíblia deles de crianças, que eu acho sensacional inclusive eu digo para você que vá no site em português que eles fizeram um trabalho muito legal da igreja Paz Church e aí está no site Paz Kids e aí tem todo esse material, já está em português o currículo dele para trabalhar com as crianças o vídeo também já está dublado muito bom esse material tá, então esses foram os materiais que eles deram mas tem uma coisa bem interessante que eles deram no Life Kids, a minha filha que participou e eles então deram uma carta para os pais e nessa carta então eles já agradecem a nossa presença de ter visitado de ter ido participar do culto e aí eles falam então sobre a proposta do Life Kids que isso eu acho muito interessante porque o pai vai visitar mas às vezes não sabe e ele já recebe essa cartinha aqui e eles são encorajados então os pais são encorajados a voltarem e darem uma atenção especial na construção da fé das crianças indo participar do culto infantil levando as crianças para participar do Life Kids e aqui já a pastora das crianças aparece ela já deixa o contato dela para participar e uma outra coisa muito legal que eu achei é esse folder aqui esse flyer que é dado para os pais que é falando ferramentas para os pais e aí ele fala que ele sem dúvida é um grande desafio ser pai mas a igreja está então para ajudá-los e aqui eles mostram alguns materiais onde os pais podem achar então eles levam para o próprio site da igreja mostrando alguns materiais que eles têm disponíveis e materiais grátis para os pais um guia da bíblia para ajudar os pais um aplicativo os pais se envolverem com os eventos de adolescente como você vê aqui e também eles usam até aquele Bible Project não sei se você conhece já mas é um material muito bom que fica no YouTube não sei se dá para ver bom aí dá para vocês verem The Bible Project está muito bom tem um site e ou seja, eles mandam também não só para os sites internos da própria igreja mas eles mandam para sites internos externos que eles consideram interessantes para a proposta deles então aqui como ser pais intencionais e vários podcasts que ele tem para pais ou seja, eles criam um ambiente que dá uma infraestrutura com os pais os pais levam as crianças e já sentem que eles podem ser bastante ajudados isso não é legal é muito bom e aí vê os vídeos que eu gravei lá na salinha para você ter uma ideia tudo isso que eu estou fazendo é para te ajudar e trazer novas ideias para o teu ministério, para a tua igreja mas eu quero deixar bem claro para você se você tiver ideias também que você acha consideráveis, interessantes e que gostaria de compartilhar coloque embaixo porque eu tenho interesse de ouvir você a outra coisa que eles deram também para a gente foi essas camisas do Life Care Kids eu quero saber como é legal e atrás dela então tem aqui ó líder ou seja, você já se identifica já sabe quem é o líder dos adolescentes das crianças do Life Kids então a gente ganhou essas camisas deixa eu mostrar a outra é a mesma coisa a gente ganhou também deixa eu mostrar que a gente ganhou outra camisa também que eles deram para a gente inclusive eles falaram que nós fomos privilegiados porque ainda não havia sido lançado oficialmente e nós então ganhamos da deles a Life Church a magia é muito boa que legal mesmo aqui ó e Life Church aqui deles o que mais foi que eles deram para a gente que eu acho interessante ah tá eles deram compartilharam também o cartãozinho deles também Nice to meet you e isso aí foram muito gentis com a gente também mostraram essa caneta também para a gente sim questão de generosidade eles são sensacionais são muito generosos muito receptivos e assim muito legal eu e minha família a gente ficou muito tocado com esse coração dele atencioso eles deram grande atenção para a gente e foi uma experiência muito bonita assim e também nos motivou a a servir onde a gente vive também e ter esse mesmo entusiasmo dele esse mesmo carinho esse mesmo pelo menos fazer um pouco do que eles fizeram de serem tão dedicados e tão eficientes nos materiais que nos produzem pensar na comunidade fazer essa grande diferença então eu estou finalizando esse vídeo esse segundo vídeo falando então sobre Life Beans espero que tenha lhe ajudado se você também tiver outras ideias que você acha interessante que não seja da Life Church mas seja da sua igreja que você faz e que você acha que é bem relevante vai ser muito vai ajudar bastante é simples mas é eficaz deixa teu comentário aqui embaixo que eu tenho um grande interesse de saber um abraço pra você e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri